Bem-vindos a mais do Pré-Special e no programa de hoje eu tô naquela pegada de falar sobre MSP, eu tô relendo algumas revistas que eu já li faz bastante tempo e tô lendo outras que estão nessa pilha de leitura infinita que eu tenho. É uma série que eu gosto bastante porque, bem, remete à minha infância, eu lia muito Turma da Mônica, embora não só, mas lia muito Turma da Mônica quando era criança e a Graphic MSP que começou lá em 2013 com essa proposta de trazer autores e dar a esses autores nacionais uma oportunidade de outra interpretação para vários personagens do Maurício de Souza. Bem, eu curto bastante essa proposta e posso dizer que, claro, existem melhores e piores histórias, algumas que vão pegar, dependendo da pessoa que tá lendo, vão ter uma ligação muito maior do que outras, porém eu gosto de todas e aqui eu trouxe mais algumas pra falar. Dessa vez, as duas do Capitão Feio e as duas do Penadinho. Basicamente eu peguei, por uma temática meio torta, uma coisa um pouco mais sobrenatural ou super natural, quando eu digo de um fantasma e de um super herói, ou anti-herói. Bem, vamos começar com o Penadinho, o Penadinho é do Paulo Crubin e com a Cristina Eico, a dupla ou o casal que faz quadrinhos a dois. É um casal, bem, eles já trabalham com várias coisas, é um casal de quadrinistas que nem são mais independentes de tantas coisas que eles publicaram, eles são bastante conhecidos, começaram lá para os anos, para a década de 2000, acho que foi 2010, 2011 que eles começaram o quadrinhos a dois, mas, bem, a dupla, ela apresenta uma proposta de história e que provavelmente vai ter continuidade em mais edições com um Penadinho. Ele é uma mistura de uma narrativa ao mesmo tempo sombria e inocente, o que pode parecer até antagônico, mas funciona bastante. Bem, as duas edições, vida e lar, aqui a capa dura e capa cartonada, estou começando a comprar só capa cartonada para economizar um pouco, mas manter a coleção. A gente tem duas histórias, uma que foi lançada em 2015, essa de 2015 é a edição, é uma das primeiras edições, ela começa em 2013, são quatro, deve ser lá para número 9, número 10, alguma coisa assim. E a lar, ela é de 2020, então, demorou cinco anos para uma, para ter a continuação. Continuação não necessária, mas que faz sentido. Dá para ler elas separadas, mas uma depois da outra, ela tem uma construção bem interessante. E uma das coisas que chama atenção desse casal é que eles conseguem dar uma continuidade na história, mesmo cinco anos depois, como se fosse de um mês para o outro. Aqui é o sétimo e o vigésimo sétimo volume da coleção da MSP. E, bem, a gente começa com o Penadinho. O Penadinho, inclusive, para quem acompanha YouTube há bastante tempo, pelo menos desde 2015, que foi quando foi lançado o Penadinho, Vida, teve uma polêmica do... Ah, é um cara que fala um monte de besteira, faz umas resenhas bem toscas na internet e se alguém gosta dele também pode me xingar aqui embaixo, mas é um cara que definitivamente eu não gosto. E ele fez um texto mega polêmico só para ser sensacionalista, só para aparecer e conseguiu. Mas é uma coisa bem idiota só para falar que não é feito para criança. É sim. E boa. É uma história, na verdade, bastante bonita sobre um... uma... sobre relacionamento. O Penadinho, ele tem uma relação... Bem, ele tem toda a turma dele que vai aparecer e aqui começa a história com ele brincando de esconde-esconde. Mas, no meio dessa brincadeira de esconde-esconde, eis que chega uma das entidades mais poderosas da turma do Penadinho, que é a... a Cegonha. A Cegonha, ela faz a transição da morte e da vida. E ela está indo atrás da Alminha. A Alminha é uma outra... é um... é um outro fantasminha que vive também nesse mesmo cemitério e que, basicamente, é um casal junto com o Penadinho. É um casal nos moldes do Maurício de Souza. Eles são bastante infantilizados, os personagens. Embora o Penadinho foi criado em 63, lá numa revista do Cebolinha ainda, antes de receber esse nome Penadinho. E a Alminha dos anos 80, de 1980, já dentro da série do personagem, eles formam um casal, mas eles ainda são crianças. E por serem crianças, eles têm uma certa aproximação, mas nunca para chegar num nível sexualizado. E é interessante como isso sempre foi trabalhado. Aqui, o Paulo Kubin e a Cristina Eico, eles tentam desenvolver um pouco mais isso, não no sentido de relacionamento amoroso, por assim dizer, mas o Penadinho, ele recebe a notícia que a Alminha vai reencarnar. E a reencarnação, para os fantasmas, é basicamente a morte. Porque ele vai perder aquela pessoa que ele ama há tanto tempo, e ele tinha tantos planos que fez com ela, mas nunca levou a sério, ou nunca levou para frente, porque, bem, em qualquer relacionamento, e aqui tem um texto bem interessante que ele vai tratar, que em qualquer relacionamento, você, quando você gosta da pessoa, e é perigoso, na verdade, você chegar nessas conclusões, é que aquela pessoa vai ser sua para sempre, e você vai ser para sempre daquela pessoa. Mas, em todos os relacionamentos, são duas pessoas, duas ou mais pessoas, que são, sobretudo, únicas. Elas estão juntas por um tempo, mas não necessariamente para sempre. E esse relacionamento pode acabar por vários motivos, e um deles, inclusive, pode ser a morte. E você tem que continuar vivendo após disso e apesar disso. Então, trata um pouco sobre isso, porque ao longo dessa certeza que a gente tem de sempre ter a pessoa amada, a gente cria planos e, às vezes, deixa eles de lado. E o Penadinho tem vários planos bastante inocentes de ir no cinema, visitar, viajar para tal lugar. São coisas que a gente faz também, mas que acaba nunca se concretizando, por um motivo ou por outro. E, às vezes, até pela certeza da eternidade, que a gente nunca pode ter, que sempre pode acontecer alguma coisa, até simplesmente o relacionamento esfriar e as pessoas se separarem. Então, tem um pouco dessa mensagem, mas, para além disso, a dupla aqui de artistas vai trazer uma história de aventura. Quando o Penadinho descobre que a Alminha vai reencarnar, ele quer fazer, vai, o último desejo, que ir para o cinema. Mas, aí, ele se perde, a Alminha acaba sendo levada por dois demônios, para um ocultista que faz perfumes com almas. E, aí, a turma do Penadinho vai atrás, né? A turma do cemitério vai atrás de tentar resgatar, vira uma história de resgate da Alminha. É muito legal toda a interação dos personagens. Aí, tem a inserção do Lobisomem, que também é um dos personagens bastante recorrentes nas histórias do Penadinho, que eu gostava dele bastante. Enfim, é uma... é bem interessante. A arte é muito legal. E, aí, chega numa conclusão que eu não vou desenvolver aqui. Embora o final dessa história, vida, ele vai dar na história LAR. Basicamente, o que precisa saber do final, sem ser necessariamente um spoiler, é que sobram três demônios, que são três demônios praticamente crianças, que tacam terror, completamente descontrolados, e começam a tacar fogo em tudo. O início da história LAR vai mostrar o cemitério, onde vive o Penadinho, completamente caótico, porque várias almas fugiram para o cemitério depois que a colina, a colina escarlate, a gente pode chamar assim, ela começou a pegar fogo e começou a ser tudo destruído. Basicamente, esses três demônios, eles são uma verdadeira catástrofe, que nem a Dona Morte consegue controlar. Então, tem planos de tentar capturar os três demônios. E, aí, a história vai ser levada para dentro da cidade, para um edifício abandonado, onde fica a sede do escritório da Dona Morte, onde eles ficam pesquisando. O mominho faz uma besteira, que acaba invocando essas três criaturas, e o edifício começa a pegar fogo. Então, grande parte da história vai mostrar a tentativa de salvar as pessoas que moram nesse edifício. Porque, embora o edifício seja abandonado, ele foi ocupado, principalmente os andares mais próximos do chão, por vários sem teto. Então, eles começam a sofrer risco de morrer, por causa do incêndio generalizado que ocorre nesse edifício. E, aí, basicamente a história vai ser isso, vai mostrar um pouco sobre preconceito, um pouco sobre aceitação, na relação, principalmente, entre essas criaturas e os seres humanos, mas tem um desenvolvimento maior do penadinho, pelo menos como pano de fundo, que vai mostrar uma das motivações de porque ele é, da forma que ele é, um pouco, não só da inocência, mas do sentimento de... o sentimento quase super-heróico que ele tem de tentar salvar as pessoas e quem ele puder, que estiver próximo dele. Não vou mostrar as páginas finais, mas sempre, todo MSP tem o desenvolvimento, tanto artístico quanto de roteiro. E aqui, eu só quero mostrar para vocês a interpretação da Dona Morte, que fantasmagórico e sensacional que foi. Eu adorei essa personagem. Eu já gostava dela, ela era muito divertida nas revistas do Maurício de Souza, mas aqui em Lar e na história do Penadinho, da MSP, ela tem toda uma representação bastante interessante. Bem, vamos para Capitão Feio. Aqui nessas duas edições é o Identidade e Tormenta. Elas são dos irmãos, mas também são histórias de dupla, Magno Costa e Marcelo Costa, dois autores que também começaram trabalhando no mercado, ou não no mercado, mas na cena independente de quadrinhos nacionais. Eles têm vários trabalhos juntos, ganharam o PROAC e foram sendo publicados várias vezes, até que eles fizeram esses dois gráficos MSP. O primeiro é de 2017 e o segundo é de 2019, quer dizer, são dois anos só de diferença. E basicamente é uma história de super-herói. O Capitão Feio é a área super-heróica das gráficos MSP. Também gostei bastante, mas comparado com o Penadinho, eu acho ela mais comum, talvez por eu participar dessa leitura, né? Eu leio há... Nossa, já está fazendo 30 anos que eu leio quadrinhos super-heróis. Acho que já passou, né? 94, 2004, 2014... É, vai fazer 30 anos que eu leio super-herói. Então, eu conheço alguns tropos narrativos e o Marcelo Costa e o Magno Costa, eles trabalham muito com esses elementos clássicos dos quadrinhos de super-herói, principalmente Marvel DC. Inclusive, é muito fácil identificar alguns personagens. O Capitão Feio, por exemplo, a forma como ele foi trabalhado nessas duas histórias, é muito mais na linha de um anti-herói. Ela me lembrou momentos de Magneto, de Namor, de Adão Negro, onde são personagens que são vilões em grande parte do tempo, mas eles têm um certo... uma certa moral, uma certa... uma certa moral, não ética, mas uma certa moral que o transforma... Eles não são necessariamente vilões, sabe? Eles têm objetivos que podem ser... que acabam não ligando muito para as vítimas desde que o melhor aconteça e eles decidem o que é o melhor. É mais para uma linha de anti-herói super-poderoso. Enfim, mas... Bem, tem essa pegada. E olha só, as páginas, eu acho que o que eu mais gostei, na verdade, foi a parte de arte, a parte de desenho, como isso é dinâmico, como os desenhos são... A agilidade de leitura, ela é muito grande. Enfim, a gente vai acompanhar basicamente uma história de origem do personagem. Obviamente, a palavra origem é um pouco forte, né? Não vamos ver como que ele ganhou os poderes, mas vamos ver qual vai ser a relação dele com a sociedade. Digamos que ele só queria... Ele é super-poderoso, mas só queria ser deixado de lado. Porém, começa a ter alguns conflitos, alguns encontros com as pessoas que... Bem, e aí vai gerar o caos generalizado, inclusive, ele acaba criando criaturas o qual ele vai ter que lutar contra. Tem um... A gente descobre qual que é a falha do poder, do poder do Capitão Feio. Tem um antagonista que é apresentado, que é o Doutor Olimpo. Depois ele vai ser melhor trabalhado na segunda edição. O Capitão Feio, só para vocês terem ideia, é interessante a origem dele, que ele é de 72, para as histórias de quadrinhos, mas ele acabou estreando no teatro, em 1972 mesmo. Só que, bem, o teatro acabou saindo muito mais rápido do que a história que estava sendo feita, e aí ele foi lançado no teatro antes. E esses outros personagens, tipo o Doutor Olimpo, ou mesmo o Cumulus, que está na história Tormenta, eles também são da série, das histórias da Turma da Mônica, que já apareceram várias outras vezes, como antagonistas, como vilões do Capitão Feio, trazendo o Capitão Feio mais para uma linha anti-heróica também. E aí, enfim, não sei muito o que falar, na verdade, o Capitão Feio, eu gostei da leitura, eu acho que é uma leitura bastante divertida, principalmente para quem gosta de super-herói, ou para quem quer conhecer um pouco de super-herói, da linha de super-herói, nunca tenho lido Marvel ou DC, mas tem essas referências. Mas eu acho que talvez o mais importante na série do Capitão Feio, e que os irmãos Costa, eles quiseram trazer, é que essa série, ela vai muito na pegada de universo expandido. Universo expandido no sentido que, de certa forma, é uma das principais a fazer referências e amarrar o universo do MSP como se fosse um único universo. Lá em Pinadinho, tem uma participação relâmpago da Tina, dá para perceber em umas duas páginas que ela aparece. Mas nessa do Capitão Feio, a gente tem breves momentos onde aparece o Cascão, o Cebolinha, inclusive o Cascão, provavelmente no próximo número, ou em algum número, vai ter continuação, obviamente. Em algum número, ele vai retornar como um personagem mais importante, afinal, é o tio do Cascão, esse Capitão Feio. Mas também tem uma ligação com a Brasa, que é aquela organização, a NASA brasileira, que financia pesquisas científicas, inclusive do astronauta. Então vai fazer essas pequenas amarras com vários outros cenários desse universo MSP, sugerindo uma certa unidade entre todos eles. Eu acho legal isso. Isso, claro que esses easter eggs já apareciam em outras revistas da gráfica MSP, da série, das 30 e tantos números que já foram lançados. Mas dentro do Capitão Feio, ele tem uma função, uma referência narrativa nessa ideia de que tudo está interligado, como os quadrinhos de super-heróis gostam de fazer esse universo, talvez não coeso, mas esse universo único, todo mundo vivendo dentro de um mesmo cenário compartilhado. Enfim, esse foi Capitão Feio. Gostei da história, como eu disse, é mais difícil de falar sem entrar em coisas parecidas com o que a gente já está acostumado de outros personagens de super-herói. não chama a atenção por causa disso, mas chama a atenção pelas referências que o Magno Costa e o Marcelo Costa faz desse subgênero, se é que a gente pode chamar assim. Gostei mais de Penadinho e as referências do Paulo Cubim e da Cristina Eico bem romantizadas no sentido ou dramatizadas, que foi bem interessante, até reflexivas sobre a própria alma. Bem, enfim, essas foram as quatro edições. Eu vou trazer ainda outras MSP. Como eu disse, foram mais de 30 edições já lançadas e continua cada vez mais sendo publicado. Já tem alguns vídeos que eu fiz ao longo desses anos. Eu tinha começado falando sobre os quatro astronautas, mas depois abandonei porque quase ninguém assistiu aquele vídeo. Agora eu não estou nem aí. Mesmo que ninguém assista, eu vou continuar fazendo porque é divertido revisitar a gráfica MSP. Bem, enfim, eu vou ficando para aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Jopadu para o Facebook, me sigam no Instagram, no arroba para o Seu Gáudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu, meu amigo, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, principalmente eu e o Rafael do Multiverso 38 e com entrevistas, vários convidados. São episódios sempre atemporais, porque são várias recomendações que vocês podem pegar a qualquer momento. Então procure Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio e o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Gráfica MSP tem de baseado lá na Amazon, então compre por lá porque vai ajudar bastante. Enfim, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.